Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ô, mas você ficou quantos anos de RBR? Acertou! É, três anos. Nossa, três anos de doideira. RBR. Rebelde Brasil? É, Rebelde Brasil. Aparentemente é isso. Não tava tão difícil. Mas RBD... É, então, porque é de Rebelde. De Rebelde só, podia ser RBM. Podia ser RBD. RBMAX. RBMAX. Então, por que foi RBR? Pra não ter o mesmo nome. Pra não ter, enfim, conseguir diferenciar. Foram três anos de maluquice, aí a novela acabou, a gente continuou fazendo turnê durante um tempo. Só que assim, a gente sabia que era um projeto que começou e fim. Não era uma banda orgânica, a gente se encontrou na Record. Ó, não eram meus amigos. Não era tipo, a gente tocava na casa de uma pessoa. A Record montou esse produto, que é uma palavra que parece negativa, pejorativa, né? Produto. Mas é um produto. É um produto. É um projeto, né? Vocês tinham músicos com vocês que acompanhavam? Tinha, a gente tinha uma banda incrível. A gente tinha dançarinas, a gente tinha uma banda. O nosso show tinha LEDs. Hoje em dia eu vejo, a gente tava revendo DVD. Cara, não dá pra acreditar que eu fiz isso, sabe? Sério? É, eu olho e falo, caramba, eu devia curtir mais? Eu devia ter mais orgulho das coisas que eu fiz? Não dá pra gente deixar passar batido, né? Ah, foi um projeto. Não, cara. Tem que parar, tem que ver, tem que falar. Não, foi muito grande isso. Que legal, que legal, sabe? Ser muito grata por isso, porque eu não me vejo, eu fico, não gosto, fico cheia de dedos. Por exemplo, eu falei de malhação. Eu brinquei, mais ou menos, porque eu mandei mal mesmo. Mas assim, eu sou muito feliz por ter feito malhação, mas eu não gosto de assistir malhação, por exemplo. Ok, porque eu acho que eu faria tudo diferente hoje em dia. Mas ver os shows de Rebelde, agora, é tipo, nossa, é outra vida. Sabe quando você fez um negócio há 10 anos, você fala, como que a minha vida mudou depois disso? Foi Rebelde que te deu uma autonomia, assim, de você conseguir ser... Financeira, tudo, absolutamente tudo. Quando eu fazia malhação, meus pais me ajudavam financeiramente ainda. Então, Rebelde me proporcionou essa autonomia financeira, do tipo, não, agora, obrigada por toda a ajuda que vocês me deram. E aos 19 anos eu me tornei completamente independente financeiramente. Já tinha o meu salário, já ganhava o meu dinheiro, mas ainda meus pais complementavam uma coisa ou outra que precisava. Tive esse privilégio de ter meus pais ali, me dando esse respaldo. Mas, com 19 anos, a gente ganhava pro show também, além do salário. Então, cada show... Importante, né? É, cada show a gente tinha um cachê e o salário normal da Record ator também. Então, era um dinheiro que deu pra guardar, foi um dinheiro legal, assim. Pra 19 anos, morando sozinha, era uma coisa muito boa. Você morava no Rio? Morava no Rio. Aí, eu já não morava mais no flat, que daí não era alugada. Aí, aluguei meu apartamentinho, montei do jeitinho que eu quis. Então, tinha uma vida, assim... Apesar de não ter muito tempo pra curtir, eu tinha uma vida muito estruturadinha. Uma vida bonitinha, assim, sabe? Com tudo no lugar, tudo organizadinho, minha casinha. Foi uma época muito feliz. De muito trabalho, mas muito feliz. E esse projeto era pra durar um ano, vamos dizer assim, tipo uma malhação? Porque eu lembro que durou muito. Duraram... É, foram duas temporadas. Eu acho que já tava previsto duas temporadas. Mas, talvez, eles tenham estendido mais os shows, que era muito sucesso. A gente tocou em Brasília pra 80 mil pessoas. Ah, que isso. Exatamente. É muita gente, você não vê... Não, você não vê o final, né? Você não vê na Alvorada, você fala, caramba, que maluquice. É muito... É isso, você perde a noção. Pra você, você parece que você tá, sei lá, em casa. Porque se você parar pra se ligar naquilo, é que nem quando você tá aqui. Eu não tô aqui pensando, nossa, quantas pessoas estão assistindo, como é que tá esse chat, será que estão me xingando? Tem que... Quando eu apresentar o video show, por exemplo, eu sei que a gente vai chegar lá em alguma hora, mas só falando sobre isso. Você vai ficar, você tem 200 milhões de pessoas me assistindo, meu Deus do céu. Cara, você não vai, né? Você nem começava. Você nem começava, e era assim, em cima do palco também. Você tinha que contar que as pessoas estavam ali muito felizes, muito emocionadas de te verem, e embarcar naquilo. Sem ficar pensando, tem 10 mil pessoas, tem 80 mil pessoas. É, você tem que performar, né? Tem que performar, e tem que cantar bem. Eu tocava também, violão, numa música, sempre violãozinho pra impressão. Que da sua. Pra enganar, três acordes aqui, mas todo mundo, nossa. Que foda. Que rockstar. Toca violão. Mas quando foi chegando perto de falar, gente, tá chegando no final. Pô, imagino que os fãs devem ter ficado... Tristes, foi horrível, foi um luto. Não é pra acabar isso aí, a galera... Os fãs queriam que, tipo, a novela ficasse... Pra sempre. Pra sempre. Uma temporada. Mas tudo que... Tem que terminar no auge, né? Tudo que vai se desgastando... Porque os fãs vão crescendo, o público era em fãs juvenil. Então eu acho que eles acabaram no momento certo. E era um projeto que tinha começo, meio e fim. Ninguém entrou em rebelde achando que a gente ia ficar 15 anos em turnê, entendeu? A gente sabia que tinha uma data de... Um prazo de validade. Então foi... Acho que foi no tempo certo. A gente fez, o contrato acabou, obrigada, foi lindo. E cada um seguiu a sua vida. Mas o ator, ele não se vê muito como, às vezes, como um corretor de imóveis? Como assim? Porque o corretor de imóveis, ele vende um apartamento, aí beleza, ele tem grana. Aí, pra vender outro apartamento demora. Aí você fica em casa assim, tipo... Sim. Estou desempregado. Sim. Nossa, isso deve ser agulhante. Porque não é um... É, a gente é profissional liberal, né? A gente é autônomo. Quando você para... Você para de receber. Sim. Como é que faz? Ou você tem um contrato, que eu tive durante muitos anos, isso é muito bom, porque você recebe, independente se você está trabalhando ou não, uma porcentagem menor. Isso com a Record? Com a Record e com a Globo também. Ah, que legal. Então, você está trabalhando, você ganha 100%. Se você não está trabalhando, você ganha 60%. Mas ainda ganha, pô? Pois é, está em casa. Eu achei uma porcentagem ótima. Também. Está em casa. Está lindo, está lindo. E quando você está entre projetos, você tem que se estruturar, porque você é autônomo. Você tem que dar um jeito de manter. Eu faço bastante publicidade, eu trabalho com outras áreas também na minha vida que me proporcionam uma paz de espírito de... Cara, para mim, acho que a melhor coisa que eu pude conquistar foi paz de espírito para escolher meus projetos e não ter que ficar embarcando em qualquer projeto, sabe? De, tipo, ter uma graninha guardada para falar, cara, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer. Porque muita gente não tem essa possibilidade de escolher o que vai fazer no futuro. Tipo, eu não acredito nisso, mas eu preciso da grana. Mas eu preciso da grana, óbvio. E demorou, eu tenho que fazer mesmo. Então, ter chegado num lugar onde eu posso escolher os meus projetos é, para mim, é sucesso, assim. Mas é. Ter paz, paz. Isso, para mim, é maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo para o YouTube entender que o canal ainda está daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós estamos juntos. Um beijo.